O rei de Zandor O coração tirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Que chegou chegando e acertou em cheio Tô vivendo num apego Mas pra dar jeito eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Chegou pisando o miúdo Hoje tá com tudo e quer dominar Pois a rei calçou esfora E não vê a hora de executar E conheceu o fim da iade Agora folgada Quer que eu largo de beber Eu posso até aceitar Mas se é pra largar Largo de você O trem de Zandor O trem de Zandor O coração tirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Que chegou chegando e acertou em cheio Tô vivendo num apego Mas pra dar jeito eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Bom gente, estamos aqui no camarim Do milionário Zé Rico não gente É João Carreira que é fantástico Bicho, como é que é Nós deixamos pra vir no final Que pintão de funk Um atrás da outra Tira pote, assim aqui Eu não sei se vocês pensaram Que ia ganhar alguma coisa Aumentou a fila dos tempos pra cá Mas o povo acha que vai entrar aqui Vai ganhar alguma coisa Ganhar um CD Tem umas gordinhas que andam Ficou olhando só o salgado Mas tá bom Nós tira foto e atende o tono do mundo Graças a Deus Navataz Vocês imaginam Quantos disso daí Por favor, deixa eu entrar aqui Quantos vocês São cinco shows Tá precisando mesmo Quanto? Quantos? Não, imagina quantas pessoas Vocês atendem Quantos fãs? Rapaz, é claro que a gente Não dá conta de atender a todo mundo Porque as vezes A festa é muito grande A fila é muito grande E a gente Por isso que a gente Chega um pouco antes do show A gente faz questão de atender E sempre no final Quando dá A gente atende mais um pouco Pra ver se a gente consegue Ao máximo atender o nosso público Mas como o João falou Vem aumentando Graças a Deus Um pouco mais A gente quase não dá conta Sai muita gente brava Mas a gente quer aproveitar Aqui o seu espaço E falar Gente É que não tem como A gente atender todo mundo Mas na medida possível A gente atende Quem quer ser atendido Principalmente Vem antes Porque depois é foda Da gente atender Porque só vem uns bebos Desgraçados Que fica cuspindo na gente Dando tapa Duro nas costas da gente Então é ruim atender Depois do show Tá certo Bom Vamos deixar os meninos agora Que eles vão subir no palco E a gente vai mostrar Um pouquinho do show Do show pra vocês João Carreira e Capataz No palco E vocês conferem agora Essa viandagem aqui É pra nós escutar Tudo o retorno Da banda Essas coisas Daqui até a eternidade Nossos destinos Foram traçados Na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil Rosas roubadas Pra desculpar Minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado É Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Ou mendigar Ou barmatar Até das coisas mais banais Pra mim é Eu nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado É Quando ele cozinou Quis falar mais gaguejou É sá 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 É sá Sai E sai Sai da frente Eu vou passar Estamos invadindo o cabalinho Esse lazarento Né amor Tudo bom Eu sou Xandobenca João Carreiro É um prazer muito grande Falar com você Eu sinto que você tem um bigode profundo Igual eu É grande O bigode nosso é grande E a gente tá contente demais De falar com você E mais tarde se der até O cachorro Não é capaz de rir Hoje o show O que vocês fizeram Vocês fizeram um show em Andradas Há um tempo atrás Deu 23 pessoas Com segurança Música e tudo 33 Nós subimos lá de cima e contamos 33 com os barraqueiros E eles estavam numa tristeza Gente Vocês não estão entendendo Acho que a festa que foi um fumo Não foi só o nosso show Sobrou tanta cerveja Eles estavam numa tristeza Assim todos os barraqueiros O João gritava Ah menino Vem pro show aqui Vem assistir Ai gente É muito bom falar com vocês E eu sabia que Eu Olha Eu tô emocionada Juro por Deus Rapaz Eu vou falar pra vocês A gente andou Já viu de tudo no Brasil Mas Tem que te parabenizar Porque você Cada vez Você surpreende a gente Com um personagem seu Eu sou a Xandobeca Eu queria que vocês Pode me abraçar um pouco Vocês Mais tarde Introduzi o dedo no orifício dela Então vou mandar um beijo Vai ter que estar curtindo Esse programa Bandido Todos vocês aí Que estão curtindo esse programa Bagunçado Mas com gerência João Carreira Capataz E nosso amigo Virção na estrada Um beijão pra vocês aí Obrigada Você também né amor Galera do Conexão Olha vocês estão com um artista Aqui que é fora de base Um beijo carinhoso pra vocês Não deixe de curtir essa peça rara Aqui que são poucos no Brasil Que tem assim Obrigada Obrigada gente O que será que nós não vem Que o sucesso não vem Que o sucesso não vem O povo diz que nós tenta bem Mas o sucesso não vem O sucesso não vem Cantei grosso Cantei fino Cantei de sambar Roque Tirei trase Cê cantei Tu no cabeleiro Dei choque Já rezamos Já benzemos Fui de humil Já orgulhoso Não sei o que tem Com nós Que não consegue Ser famoso O que será que nós não tem Que o sucesso não vem Que o sucesso não vem O povo diz que nós canta bem Mas o sucesso não vem O sucesso não vem Tadinha da minha mãe Tá de joelho esfolado Vive pagando promessa Pra ver se nós é lembrado Nós escreve Nós canta Nós até toca viola Não sei o que tem Com nós Que pro sucesso não decola O que será que nós Vem palestina cantar A sua F mil preta Parecia até voar Na ultrapassagem de um carro Foi obrigado a rezar Quando ele buzinou Quis falar mais Fazendo a estrada com João Carreira e Capataz Pra gente é tudo de bom Porque hoje nós estamos finalizando aqui em Barretos Depois de ter viajado com essa rapaziada Mostrando tudo o que eles fazem Na... O que eles fazem O que eles fazem O que eles fazem de verdade Então tá certo A gente vai estar mostrando tudo isso pra você Hoje finalizando aqui em Barretos Porque é o seguinte O Magrão tá aqui E vamos entrar Tudo bem Tudo bem Pode entrar Ah não Aí não Aí sacanagem E olha Eu tô no Barretão Que esses dois Marditos aqui Paraíbe as suas mães Filho da mãe Bom pessoal É o seguinte Nós estamos aqui ao lado De João Carreira e Capataz Finalizando na estrada com eles E nós viemos aqui pra mostrar João Carreira e Capataz Pra você hoje Finalizando nessa estrada com vocês Então eu queria que vocês falassem aqui Pro nosso público agora Que tá curtindo aí Pra nossos telespectadores É né O que vocês Não O que vocês acharam Se falassem isso daí Paraibada que tá ligado em nós Eu quero mandar um abraço pra vocês Do fundo do coração Pra minha mãe também Pra mãe do Capataz A gente feliz demais De participar com esse cabuco aqui Toda a galera da conexão Fora o baile que nós deu nele no futebol E a coisa foi linda Rapaz galera A gente tá muito contente Como o João falou Viu São Você é um cara iluminado Um artista nato Viu Vocês tão de parabéns galera Galera do Conexão Além de boa pessoa Que esse cabuco é É porque ele é paraíba não Mas ele é boa pessoa Fudeu cara Mas a gente realmente gosta Desse cabuco aqui Então a gente tá muito contente Obrigado Principalmente por você Fazer essa cobertura com a gente Tá mostrando né O nosso trabalho Pra todo mundo Pra todo esse povo aí Obrigado Então tá certo Olha Pra quem não sabe Eu prometi E o nosso amigo branquinho Sobrinho nosso aí Arrumou a camisa Do Jorge Henrique Pra você E já está a caminho Meu compadre Beleza Não precisa nem nada Pode vir Subar aquele tudo Que eu quero E pra esse daqui Nós trouxemos do Richard O Richard é do Atlético Mineiro Agora Não pega Não pega daquela namorada Do Ronaldo O fenômeno Que ele pegou lá Daquela lá Então tá certo Valeu gente Obrigado a vocês dois Mais uma vez Sucesso E bom show pra vocês Que hoje Deus ilumine vocês Sempre 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 E Deus abençoe Nós tudo Vilção Galera Um beijão Do fundo do coração Obrigado pelo carinho Obrigado por essa Cobertura Que você fez em nós Obrigado por essa Sou bruto Rústico E sistemático Hoje Fico atualizado Tão absurdo Nota dez O trem Me orou demais A vida Deu um Reverse Três Hoje Que bacanizado Pão absurdo Nota mil Agora Ninguém Me pega Sou mais merda Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Obrigado.